Música Chegou há pouco tempo, não faz nada de jeito e só dorme. Acorda! Não é tal, queres ficar a lavar e a poluir barcos? Não tens outras ambições, outros objetivos? Aquele iate azul e branco é teu? Como assim, Eduardo? Que é, mais do meu pai, né? Mas também eu não sou aquele tipo de pessoa que fica se gabando. Música 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 É, quer dizer, olha a Juliana, acho que ela é uma mulher mesmo rica, aquela ricaça com muito dinheiro. Sabe o que vai fazer? Deixar ela ficar caidinha por mim, se apaixonar e logo ela não vai desconfiar, né? Não desconfiar, mas ela não vai se importar se eu sou o dono do iade ou se nem puxar o nele. Vou ser mesmo corajoso, viu? Só digo isso. Desculpem lá interromper, mas eu ouvi bem. Eduardo, tu mentiste à rapariga que tu conheceste hoje? Mentiste? É uma palavra muito forte. Não é bem assim. Não tinhas dito que ela era a mulher dos teus sonhos? A mulher dos meus sonhos? Eu disse algo parecido, não foi assim. É isso, sabe? Deixa ele, Humberto. Parece que você nunca fez o mesmo também. Tu é que sabes, Eduardo, mas isso pode não correr bem para ti. Corre bem, Humberto. Está tudo tranquilo, está tudo tratado, vai correr tudo bem. Está tudo sob controle, não precisa se preocupar. Ok, depois não digas que eu não te avisei. E olha, já agora, depois muda para a farda e acaba de arrumar isso. Enfim. Olha, não leve isso em consideração, tá? Você sabe mesmo que Humberto é isso, é um careta. E vai em frente, claro. Se for mesmo isso que você quer. Claro que sim, né? Então, você acha que eu ia perder aquele pedaço de mulher, ainda mais com dinheiro? Mais importante? Jamais. E aí E aí E aí E aí Eu tô sozinha, eu tô sozinha. Eu tô sozinha, eu tô sozinha. Ela tá só pensando em mim, ela não se esqueceu de mim, yes! Top! Vou dar uma selfie. Eduardo, você já ganhou, Eduardo, você já ganhou. Tô sim, Humberto? Tudo bom, Humberto? Olha, sim, sim, eu já tô indo. Isso, eu vim só verificar as boias. É rapidinho. Tá bom, tá bom. Até já, até já, até já. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo. É claro que aceita. Como ela nem aceita, tá caidinha por mim. Mas calma aí. Onde é que, onde é que eu vou, onde é que eu vou arrumar um carro? O quê? Você quer o quê? Fala baixo, Farinha. O pessoal vai ouvir, então. Olha, é isso mesmo que você ouviu. Eu quero, sabe, um carro emprestado, um carrão, né, na verdade. É, é assim, a Juliana tem que pensar que eu sou mesmo rico. Mas não basta ela achar que você tem um iate? Você é um mentiroso exigente. Farinha, vai lá, meu. Nunca te pedi nada, meu. Só uma vez, Farinha. E o que tu faz achar que eu tenho um carro pra você? Ô, Farinha, olha, você é minha única chance, sabe? E, é assim, você também é o único que conhece a minha história de amor e conquista, meu. História de amor? Ai, ai. Vai lá. Eu vou tentar, mas não prometo. Ai, meu amor, Farinha, você também. Vou tentar. Eu vou tentar. Valeu, brother, meu. Valeu, obrigado. Sai daqui. Ai, que dó. Mas isso vai sair, cara. Sai do meu carro. O que você falou, velho? Nada. Ai, que dó. Mas, fala lá, que tipo de carro é esse que você quer? O quê? O tipo de carro que eu quero? Então, já que você tá me dando a oportunidade de escolher, Eu quero um carro conversível, escapotável, sem o teto, pra levar a cremosa do lado. Assim, na praia, assim, ó. Luxuoso. Aquele carro que o senhor olha e você fala, Speed, esse carro é rápido, malandro. Nossa, Farinha, você é meu amigo, brother. O que vem de estar aqui? É assim? Tá contempla. Tá perceba. Matar, você quer? Tem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Ai, já deu o horário. Cadê a Juliana? Ai, será que eu tô no lugar certo? A gente combinou nesse sítio. Ai, ela tá brincando comigo, só pode. Ai, eu não sei, tava com a cabeça, meu. Olha a hora que é. Já passou. Eduardo! Ai, você chegou. Finalmente, hein? Como assim, finalmente? Eu só atrasei cinco minutos e há pessoas que atrasam muito mais do que eu. Eu não sou dessas pessoas, assim, que atrasa tanto. Ai, claro, claro. Você não é, né? Então, vamos começar o nosso passeio no meu carão? Sim. Bora lá. Como assim, Eduardo? Você não gostou do meu carro? É um carro como todos os outros, Eduardo. É claro. É lógico. Você já tá acostumado com esse tipo de carro, né? Esse carrão aí. Eu, falando desse jeito, tô parecendo um pobre, né? Tô, né? Então, vamos, vamos, vamos. Vamos começar o nosso passeio? Tá, espero. Vamos, eu vou abrir a porta, seu gentleman. Alemã. Tudo bom? Fiz uma ajudinha aí. Calma, que tem um botão aqui embaixo, ó. É só fazer assim, ó. Eu acho que sobe aqui. Não, não é. Caramba, como você... Pode entrar? Mas ela, desculpa. A porta é automática, é sensor de movimento, ela... Uh, uh, uh. Senta em frente. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Você tem que ver. Se vem cá, você não vê. Ai, cacete. Eu, Juliana. Eduardo! Eduardo! Então, Juliana, gostou do passeio? Como assim gostou? Já acabou? Eu pensei que, sei lá, a gente fosse tomar um cafezinho. Um cafezinho. Um lanche. Ou, quem sabe, até um jantar. Um jantar? Lanche e jantar? Sei. Não, sabe o que é? É que eu tenho um compromisso. É isso. Um compromisso com o meu pai. Meu pai. Ei, meu pai. E sabe como que é as coisas de rico, né? Sei. Eu sei que você sabe. Você é desse mundo. Você sabe como que é essa vida. Bem, então, se não dá pra fazer nada hoje, né? Fica pra uma próxima, quem sabe. Próxima? Calma. Então, você tá... Calma, próxima? Então, a gente vai se ver mais vezes? Você tá gostando da minha companhia? Eu gosto da sua companhia, exceto quando você age de forma bem estranha. Eu acho que tem que ser mais natural, sabe? Ou será que é a minha presença que te intimida? Não, não. Não é isso. Ai, olha, deixa eu ver que oração. Então, olha, eu tô mesmo atrasada. Olha, eu vou... Eu te deixo em casa? Não, não. Pode me deixar onde você me pegou. Eu também tenho alguns negócios a fazer. Deixa, então. Vamos, vamos. Vamos, Eduardo, né? Vamos, vamos. Vamos, meu caro. Eduardo, eu gostei muito. Você quer? Sim. Obrigada por ter sido aqui, né? Não, é que é isso. Não, é que é isso. O que é isso? É isso aqui? O que é isso? O que é isso? É muito mais complicado. Isto aqui já parece um preto do meu avião. E aí? É. 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 Mas, claro, como se presentar a sala, a gente está no momento aqui. Oi, tudo bom? Até Eduardo. Então, onde é que estiveste a tarde toda? Oi, capitão. Oi, Humberto. Tudo bom? É. Eu tive muitos assuntos a resolver, de grande importância. Mas, pronto, já estou aqui. Pois, muito urgentes. E, olha uma coisa, não sabes que é preciso sempre permissão para saires do barco? Não achas que já estás a pisar o risco? Sim, capitão. Olha, peço desculpa. Olha, isso não volta a acontecer. Ah, pois, desculpas. Pois. Bom, Humberto, depois nós continuamos a tratar daquilo. Está bom? Está bom, capitão. Até logo. Humberto. Você acha que o capitão ficou chateado comigo, Humberto? O que é que tu achas, Eduardo? Quando é que vais começar a ser responsável? É, mas espera aí. Você também nem me conhece direito para estar falando dessas coisas. Não preciso, porque as tuas atitudes demonstram o que está no teu coração. E se tu queres realmente começar a ser bem visto, tens de começar a mudar, Eduardo. Ah, mas olha, eu já pedi desculpas. Então, tem que fazer mais o quê? A gente não consegue, então, já passar um pano, um risco e começar desde o princípio? Poder até podemos, mas tens de parar com as desculpas. Tens de realmente mudar, crescer, entendes? Se queres que as pessoas te levem a sério, tens de começar a mudar. Se nunca vais mudar, vais continuar assim. Não é isso que tu queres para a tua vida? Olha. Passa alguma coisa aqui? Farinha, Eduardo? Querem-me dizer alguma coisa? Não, está tudo bem. Eduardo? Tem certeza? Ah, querida. Obrigado. O que era o que você estava falando, Humberto? Desculpa, eu atrapalhei a conversa. Eduardo, tens de ter cuidado com as companhias. Já te avisei. O quê? O Farinha? Oh, Humberto, o Farinha, ele é gente boa. Ele só está me ajudando com alguns negócios, só isso. Tens de lembrar porque é que tu estás aqui, nesta tripulação, inclusive a dormir aqui. Mas você tem que me lembrar que eu não tenho casa? Eu preciso te lembrar, sim. Olha, já te disse, tens de ter cuidado. E pensa bem, porque aquilo que tu fizeres hoje vai ter consequências no futuro. E se tu quiseres, eu até estou aqui e posso te ajudar. Não, não, olha, obrigado, Humberto. Olha, eu agradeço mesmo, olha, do fundo do meu coração mesmo, pela sua importância, mas já está tudo resolvido, tudo sob controle. Se me der licença, eu vou voltar ao trabalho. Começar o trabalho, quer dizer? Com licença. Tá vendo aquele iate ali? Qual? Aquele azul e branco? O maior de todos? É meu. Você viu o quão rico eu sou? Estudo gestão. Eu estou no último ano da faculdade e um dia eu quero abrir o meu próprio negócio. Quem sabe ter muito sucesso. Estou batalhando para isso. E vai em frente, claro, se for mesmo isso que você quer. Se eu fosse a ti, eu tinha cuidado com as companhias. Até mesmo com as companhias aqui da tribulação. Não achas que se estudasses um bocadinho, se deu algumas fumações, não ficavas melhor na tua vida? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Não é? Eu vou deixar rolar. Pior que isso, a minha vida não fica, não é mesmo? Pior que isso, a minha vida não fica, não é mesmo? Pior que isso, a minha vida não fica, não é mesmo? Pior que isso, a minha vida não fica, não é mesmo? Pior que isso, a minha vida não fica, não é mesmo? Pior que isso, a minha vida não fica, não é mesmo? Pior que isso, a minha vida não fica, não é mesmo? Pior que isso, a minha vida não fica, não é mesmo? Pior que isso, a minha vida não fica, não é mesmo? Pior que isso, a minha vida não fica, não é mesmo? Pior que isso, a minha vida não fica, não é mesmo? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Você está ouvindo? Vai lavar o barco Calma, calma, é só um sonho É só um sonho Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Fota o Eduardo, onde é que ele está? Capitão, desculpa o atraso, sabe? Eu estava vendo ali, teve um probleminha ali na caldeira, mas está tudo já, não sei. Um problema na caldeira? Não, não. Não há problema nenhum na caldeira. Eu só pedi ali ao Eduardo para ver umas coisinhas, mas está tudo bem. Não se preocupe, Capitão. Ok, ótimo, ótimo. Ora bem, aproveito a presença de todos para vos comunicar que eu vou ter que me ausentar durante uns dias para resolver uns problemas em relação ao IAT com os senhores. de maneira que espero que tudo continue normal e no bem-estar durante a minha ausência. Ok? Todos vocês sabem quais são as vossas funções, os vossos horários e espero que assim continue. Tudo bem? Tudo bem. Ok, bom trabalho então para todos. Obrigado. Obrigado. Até mais uns dias. Qualquer coisa. O que foi? Então, pensou mesmo que eu? Pensei. O capitão vai se ausentar, vou tirar uns dias para descansar, uma folguinha, né? Estou bem cansada. Use o cérebro, Eduardo. Se o capitão não vai estar aqui, logo você pode convidar a moça rica para vir aqui. O quê? Ajude a Ana para cá. Claro. É a sua oportunidade conquistar ela. Imagina, o dia inteiro nesse ato luxuoso, um jantar romântico, olha, e pode ser que com sorte você ainda ganhe a noite. Não, olha, é muito arriscado, é muito arriscado, é perigoso. Ai, Eduardo, não. Olha, já dizia o ditado, quem não arrisca, não petisca. Eu tenho que ir pensando bem, acho que você tem uma boa ideia, hein? É, eu sei. Olha, acho que é, mas eu não posso perder essa oportunidade e ela vai ficar mais apaixonada por mim. Amado. Mas olha, sozinho eu não vou conseguir, você vai me ajudar, né? É, realmente, o jantar é muito grande, sozinho você não vai conseguir. Então, talvez a gente precise da tripulação inteira. Mas você acha que a tripulação está disposta a me ajudar? Olha, isso é uma coisa que a gente tem que perguntar a eles. E eu quero que você saiba de limpar todas as cabras, em relação a ela brilhar. E você pode limpar, limpar e enrolar o uniforme de todas as coisas durante um mês. Eu quero tratamento VIP, senão não há jantar para ninguém, atum iletado e feijão frado. Agora o que você vai fazer é, você vai limpar a água e também vai limpar um dos filtros para os generadores. Ok. Você precisa limpar a água e a água e a água. Sete. Não dá. Vá, mais uma. Trinta. Isso. Ai, você me mata. Ai, amiga. Não quero ser preguiçosa. Tente tomar cheiro. Vá, uns alongamentos aí. Vá. Ai, tenho mesmo, amiga. Ainda mais agora, minha filha. Eu tenho que estar em forma, viu? Quem mais se esculote é que essas gorduras localizadas. Em forma? Será que há algum pretendente na área? Eu posso dizer que sim. Sim? Como assim? Como eu sou serista agora? Quem é que eu? Bom, o nome dele é Eduardo. E ele tem um pai, tipo assim, podre de rico. Do tipo, tem arte privado. Sabe, entendeu? Sério? Eu sei, eu tô sorte grande, hein, amiga? Mas como é que ele é? É boa pessoa? É assim, até agora não tem do que reclamar. Hum. E será que ele não quer apenas se divertir? Ah, amiga, a gente ainda só tá se conhecendo, né? Vamos com calma. Hum. Mas se ele é assim tão rico, como é que ele não te levou ainda a conhecer esse tal iate tão luxuoso? Hum, talvez ele tá à espera do momento certo. Hum. Eu sei que o momento certo agora está na hora de nós voltarmos ao nosso treino, não é? Então vamos lá. Um beijo outra vez. Não, mas eu já tava alongando, vai embora. Não, amiga, vá. Tens de mexer, então não tens de manter a forma. Vá, bora lá. Próximo exercício, vá. É o quê? Hum. Aquilo assim, já sabes. Bora. Vamos lá. Consegues, bora. Hum. Isso. Bora com a outra perna. Tá? Entrocando. Tá? Ai. Dois. Bora. Isso. Fazer bem. Três. Vai. Vocêances. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pau pete Holla, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto